Oi gente, olha só, hoje eu vim aqui mostrar aqui pra vocês como é que eu faço aqui a nossa batata recheada aqui eu coloquei o óleo já pra aquecer, não tá bem quente ainda, mas fica assim meio aí eu já vou deixar ela fritar aqui a batata e vou fritar o bacon e a calabresa daqui a pouco eu volto aqui pra dar uma balançada nela pra ela ir fritando por inteiro aí aqui agora eu vou colocar aqui o bacon e a calabresa pra fritar aí eu coloco junto aqui porque eu coloco o bacon e a calabresa aí aqui as nossas porções são pesadas, a gente já pesou, já pesei o bacon e a calabresa a batata também é pesada a gente frita assim deixar elas bem chequinhas, o bacon e a calabresa a batata já começou a fritar, aí eu vou deixar ela fritar aqui e vou agentear a caixa pra colocar a poção tem a caixa e o papel pra colocar dentro, tem que usar essa caixa aqui de pizza e o papel manteiga pra colocar dentro eu vou montar aqui a caixa, vou montar a caixa pra colocar na batata pronto, olha só, aqui a caixa já tá pronta pra receber a batata a calabresa mais de bacon ainda tá no fogo olha a batata já tá pronta, ela tá bem vermelhinha tá bem vermelhinha, bem secinha, agora eu vou tá tirando ela aqui da fritadeira vou deixar ela escorrer aqui vou deixar ela escorrer aqui o óleo, pra não ficar aí vou levar ela pra cá pra peneira vou levar ela aí pra peneira e liguei aqui a fritadeira agora eu vou levar pra colocar sal agora eu vou colocar aqui dentro agora eu vou colocar aqui dentro olha, deixa eu ver que ela fica bem seca bem sequinha, olha ela fica aqui aí aqui já tá o bacon e a calabresa já tá aqui eu vou tá tirando e colocando aqui no papel vou colocar nesse aqui mesmo só dar uma viradinha nele aqui por causa do sal que eu coloquei já virei e vou colocar aqui pronto agora eu vou tirar aqui a a calabresa e vou colocar aqui no no papel esse aqui é o óleo que sofre tudo bem olha o tanto que fica só coloquei um pouquinho pra não pregar tá tá tô ó ó ó ó Olha, tá bem sequinho Você vê que é, olha Eu tô com uma luva aqui pra mexer com Com as coisas aqui, olha Você vê que o beco, olha, tá bem sequinho também Aí a gente usa aqui Aqui, olha, o catupiry E o ceda Eu vou colocar aqui em cima agora Pronto pessoal, olha Essa aqui tá a nossa batata Que a gente vende aqui E essa batata aqui custa R$25,00 Aí tá pronto pra entrega E eu espero que vocês gostem E até o próximo, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí